Amém? Eu salto a amada igreja com a paz do Senhor. Amém! Hoje nós vamos dar início no segundo dia da convenção, que todos se sintam à vontade aqui em nosso meio. É o segundo encontro da convenção com a UB. Damos início no dia 29 de novembro, 31 de dezembro de 2019. A convenção foi fundada no 12º dia do mês de fevereiro de 2014, registrada no cartório de segundo ofício de notas, Corregedoria de Brasília, DF. A convenção foi fundada pelo pastor-presidente Nelcides Lira Guiá, nascido em Arapoema Tocantins, casado. Tem dois filhos, Cata e Welto. Agora nós vamos receber a bandeira do Brasil, e a bandeira da convenção, e a bandeira do Rio Grande do Sul. Vamos receber o pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. E a bandeira do Rio Grande do Sul. Vamos receber o pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. E a bandeira do Rio Grande do Sul. Vamos receber o pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. E a bandeira do Rio Grande do Sul. Vamos receber o vice-pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. Vamos receber o vice-pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. Vamos receber o segundo vice-pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. Vamos receber o segundo vice-pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. Vamos receber o pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. Vamos receber a pessoa jurídica, doutor José Carlos. Vamos receber o pastor-presidente Nelcides Lira Guiá. 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 vamos receber o pastor Nassib e a sua digníssima esposa faz parte da mesa da diretoria vamos receber o pastor José Maria e sua digníssima esposa do Amazona vamos receber o bispo desde de Mato Grosso vamos receber o pastor Orlando de Bahia vamos receber o pastor Isaías do Rio Grande do Sul agora nós vamos convidar mais igrejas para se pôr de pé nós cantamos o hino nacional e logo após o pastor Nassib está com a oportunidade Mato Grosso ouviram do pirâmide as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em que eu sei ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte ó Mato Grosso ó Mato Grosso ó Mato Grosso ó Mato Grosso a Mato Grosso o Mato Grosso um sonho intenso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce sem que o famoso céu lisonho líquido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza as velhas fortes do colôsse e o campo do estelho é só que a mesa da terra adorada entre outras milhas do Brasil pátria amada os filhos deste sol as mãos é de pátria amada Brasil deitado eternamente nesse esplêndido ao som do mar a luz do céu profundo o curas ó Brasil florão da América iluminando ao som do novo mundo do que a terra mais garrida teus risonhos lindos campos tem mais flores nossos vozes tem mais vida nossa vida no teu seio mais amores ó pátria amada o lugar salve salve Brasil de amor eterno seja símbolo o Mávaro que os tempos estrelados pedida o verde louro dessa fúmula mas com o futuro e glória no passado mais cegues da justiça clava forte verás que o filho teu não foge a luta pequeno e vinte adora a própria morte terra adorada entre outras mil és no Brasil uma pátria amada os filhos desses sonhos são Jesus pátria amada do Brasil glória a Deus podeis sentar meus irmãos em Cristo Jesus sou grato a Deus pela vida de cada pastores obreiros pastoras e assim sucessivamente tanto os de longe como os de perto sou grato a Deus por Deus ter nos unido e ter nos dado essa oportunidade de nós nos conhecemos e de nós está em um só propósito de nós está como diz a própria palavra de Deus a palavra de Deus o próprio Cristo Jesus ele roga o próprio pai dizendo no evangelho de João no capítulo dezessete a partir do versículo de número vinte e dois para que assim que ele é com seus discípulos ele roga ao pai dizendo assim que eu sou contigo um só assim seja também com os discípulos para que o povo creais que eu sou o filho do homem então meus irmãos a unidade do povo de Deus a comunhão do povo de Deus é uma comunhão de ordenância da parte do próprio Jesus Cristo eu gostaria juntamente com essa igreja juntamente com esse corpo de obreiros nós se colocar de pé e nós fazer menção do tema da nossa convenção deste ano o tema está lá no Baine e para quem quer acompanhar na Bíblia está no livro de Levítico no capítulo de número 6 e no versículo de número 13 logo após de nós fazer menção desse texto desse tema nós iremos logo após receber o grupo de coreografia que vai estar fazendo uma apresentação para a convenção quanto isso o grupo já se prepara aí o grupo de coreografia Levítico 6 13 todos encontraram todos juntos vamos lá e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará todo mundo junto mais uma vez o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará mais uma vez o fogo o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará glória a Deus oramos o nosso Deus irmãos agradecendo o Senhor por nós ter alcançado o nosso quinto ano geral da convenção nacional e internacional unidas no Brasil que é a CONAUB oramos o nosso Deus agradecendo a Deus por nós ter esta conquista por nós ter dado mais um passo há cinco anos foi fundado esta convenção essa convenção ela surgiu através da minha pessoa da pessoa do pastor Ricardo de Araújo e da pessoa do pastor cristiano e através desses três pastores se uniram e apresentamos o propósito e o projeto da convenção e nós se abraçamos esta causa e hoje nós já alcançamos o estado da Bahia o estado do Espírito Santo o estado do Rio Grande do Sul o estado de Santa Catarina o estado de Goiás o estado de Pernambuco e o Distrito Federal e alcançamos o Mato Grosso do Sul e alcançamos também o Amazonas que foi o último estado que se filiou na nossa convenção aonde já a partir do ano que vem sendo da vontade de Deus nós já teremos a convenção Conaúbe no estado da Amazonas através da pastora Anete e também do pastor José Maria no nome de Jesus Cristo então nós iremos orar o Senhor porque quando nós apresentamos o projeto para alguns pastores e alguns desacreditaram não deram muito crédito principalmente quando a gente apresentou o lado financeiro que não era o nosso foco porque alguns aquilo que eu estava conversando com o doutor José Carlos agora há pouco alguns começou a dizer como que essa convenção vai se manter somente com a taxa mínima e sempre eu usando o mesmo argumento que a obra de Deus nunca se faz pensando financeiramente mas se faz pegando na mão e ombrando em prol de unir o povo de Deus para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque todavia nós entendemos pelo Evangelho de Jesus Cristo que Jesus não pregou praca de igreja Jesus ele sempre quis uma igreja um povo para si um pouco dali um pouco dali e assim nós se formamos um grande grupo um grande número uma massa que a qual vem adorar a Deus em espírito e em verdade claro e é bem verdade que nós respeitamos a placa de todas as denominações porque ela somente identifica onde você congrega e aonde ali tem um pastor que pastoria esta igreja mas nós temos que ser um povo só temos que ter a mesma visão o mesmo Evangelho o mesmo Deus e a mesma fé fora disso não é Evangelho de Jesus Cristo então pastores pastoras obreiros todos que estão aqui nessa noite nos ouvindo que nós venhamos abrir o nosso coração eu agradeço a Deus pela vida de vocês que abraçaram esse projeto abraçaram esta convenção com muito amor com muita sinceridade e com muita fidelidade é bem verdade que está faltando muitos pastores que vieram ontem não poderam vir hoje mas vai estar pela manhã mas já louvo a Deus pela vida de cada um de vocês a nossa convenção ela atravessou fronteiras alcançamos agora já países estamos dentro dos Estados Unidos estamos também dentro do Peru e estamos também já alcançando ali a área que é da Nigéria com o pastor mexicano que está agora se filiando a convenção essa semana e vai estar representando na nossa convenção então mais do que provado que Deus está nesse projeto e que esse projeto não é meu é de todos nós e assim nós nos unimos visando o reino de Deus nós alcançamos muitos lugares no nome de Jesus Cristo então iremos orar o nosso Deus agradecer a Deus por essa grande conquista que nós tivemos no nome de Jesus Cristo amém oramos a Deus Senhor Deus de Israel nós damos a abertura meu pai da nossa quinta reunião geral da nossa convenção da convenção nacional internacional unidas no Brasil a CONAUB que é um projeto que veio do coração de Deus que veio do trono de Deus para que unisse um só povo para glorificar o teu nome e exaltar o nome de Jesus Cristo até aqui Senhor nós chegamos com a tua ajuda com a tua irmão poderosa porque o Senhor Deus de Israel está nesta causa está nesse projeto e assim nós te louvamos e te agradecemos que se não fosse o Senhor nós não daria nenhum passo nós não chegaria a lugar nenhum Senhor e nem nós unia a esse povo que aqui está unido para a glória do teu santo nome e assim no nome de Jesus nós te agradecemos amém glória a Deus podeis sentar glorificando a Deus exaltando o nome de Jesus e nós vamos já receber o grupo de coreografia em nome de Jesus Cristo tem cadeira aqui na frente tá irmãos irmãos estão lá atrás sente aqui na frente tem cadeira disponível aqui na frente tchau tchau